Mecumade, que arrumação é essa? O que você está fazendo, Mecumade? Mecumade, eu cortei esse pé de coco, estava muito perto de casa e estava crescendo demais. Quando chovia, eu nem dormia de noite com medo, mecumade. Você sabia que é proibido cortar a água e vou ligar para o Ibama? Vou ligar para o Ibama e me denunciar. Eu não sabia não, mecumade. Pois é, não pode cortar a água de jeito nenhum, rapaz. Aí ela foi mudar a minha casa de lugar, era culpado, eu não tenho dinheiro para isso não, culpado. Deixar-se, deixar-se. Cufado, hoje eu fui lá no meu bananal, eu trouxe um presente para você. Conversa, Mecumade, o que foi? Eu disse, vou levar para o meu culpado. Já pode? Oxente, vou ganhar até presente, rapaz, está muito boa hoje. Gastei. Aí, culpado, eu sei que você gosta, eu vou levar e é muito. Ô, mecumade, já deu um bocado bem madurinha. Mecumadezinha. Você fez, foi certo, sabia? Foi, culpado. Foi! Ia cair em cima da sua casa. Você ia deixar agora cair em cima da sua casa. Iba, mano, não briga não, meu culpado. Briga nada, só uma árvorezinha dessa entrada não. Aí, ó. Joga fora, meu bicho, você está certa. Tchau, viu? Obrigado, culpado. Não, não, culpado, não fala para ninguém não, culpado. Fale não, não fala para ninguém não. Vai, joga isso fora, tu Iba, uma vez. Joga. Joga fora, eu vou levar e eu vou levar e eu vou levar e eu vou levar e eu vou levar.